Brons Podcast nº 28 Comigo, Diogo Brons e também com o Lourenço da Fraternidade de São Pio X o seminarista português que está neste momento na Argentina Neste podcast entrevistei o Lourenço porque, como é óbvio, é importante formar sacerdotes é importante perceber o que é a vocação sacerdotal e entrevistei-o mais numa perspectiva até de compreender o que é que aconteceu para o Lourenço como ser a tradição porque o Lourenço, muitos vão perceber nesta entrevista, já foi seminarista de Ossano em Portugal e, infelizmente, a maioria dos seminários aliás, todos os seminários portugueses estão entregues ao modernismo portanto, os seminaristas que queiram, por exemplo, usar batina porque é a veste tradicional dos sacerdotes ou os seminaristas que queiram comungar na mão na missa ou os seminaristas que rezem o terço ou que têm algum gesto de piedade por norma são auscultados ou aconselhados a decidir se aquela é a sua vocação e a sua maneira de estar e, geralmente, levados a pensar que aquele tipo de piedade de ações têm que ser evitadas infelizmente, isto acontece um pouco pelo mundo todo não é só em Portugal e o que se vê é que muitas vezes temos os seminaristas a obter a estas regras que são muitas vezes não digo heresias explícitas algumas são sacrilégios sem dúvida mas muitas vezes é aquilo que podemos designar um comportamento modernista que é o comportamento de quem evita ter piedade e quem evita cumprir com a tradição da igreja e os seminaristas cumprem com estas indicações muitas vezes porque sentem e são levados a pensar que devem obter aos seus superiores e, como é óbvio na igreja católica todos sabemos que um dos maiores deveres de Estado é precisamente obter ao superior e à hierarquia da igreja o problema qual é que é? é que não se pode obter a um superior quando as ordens deste superior são ou injustas ou contrárias ao direito da igreja ou até mesmo contrárias aos mandamentos de Deus portanto, neste caso a questão da comunhão sacrílega está fora de questão não se pode comungar na mão é uma tradição na igreja que não se sabe muito bem quando é que foi abandonada presume-se que tenha sido abandonada logo nos primeiros séculos pelo menos pelas indicações do Papa e apenas foi abandonada porque os Papas e os Bispos e os Santos exortavam a que não se comungasse na mão o que significa que nunca apesar de ter acontecido nunca foi uma prática comum ou seja nunca foi algo que se fizesse como se fosse a reta doutrina ainda que tivesse que ser condenado e evitado portanto hoje em dia este é só um ponto há mais aquilo que eu queria salientar são sempre na questão dos seminários neste momento os seminários modernistas é a questão da falsa obediência muitos seminaristas sugerem-se ir aos seminários modernistas e porque querem ser sacerdotes se sentem chamados a ser sacerdote tendem a tolerar esta maneira de ser dos seminários e eu pronto não vou alongar muito mais eu quero é que vocês ouçam a entrevista com o Lourenço que está incompleta eu gravei a primeira parte da entrevista e depois vou gravar a segunda ainda quando tivermos tempo no entanto eu queria salientar alguns pontos a nos pôr a entrevista que é ponto número 1 para nós na fraternidade de São Pio X para os seus fiéis e especialmente para nós membros da terceira ordem é especialmente importante conservar o sacerdócio católico tal como ele é a primeira missão de nosso senhor quando instituiu a sua igreja como é óbvio foi constituir os seus apóstolos e depois os seus apóstolos constituíram os auxiliares e estes auxiliares formaram os sacerdotes e tal como todos os membros da igreja são fiéis que pertencem ao corpo da igreja mas são ungidos nas suas mãos e portanto distinguem-se todos os outros pela hierarquia e também pela sua natureza que depois sofre um impacto de facto com o sacramento da ordem Monsenhor Fevre percebeu quando o modernismo já se tinha infiltrado na igreja já estamos no pós Vaticano II Monsenhor Fevre percebeu que era impossível continuar a formar seminaristas nos seminários conciliares Monsenhor Fevre foi muito astuto a antiga igreja já estava a tomar conta das séries episcopais e também do próprio Vaticano e portanto Monsenhor Fevre com o auxílio de alguns seminaristas que foram ter com ele e eu vejo fazer um episódio sobre Monsenhor Fevre em breve e vou explicar precisamente quem são estes seminaristas que vão ser pessoas muito importantes na obra de Monsenhor Fevre inclusive quando Monsenhor Fevre uma tentativa de ser obediente foi a cabo à nova liturgia e após celebrar a Missa Nova por algumas vezes e estar confuso sobre como haveria de proceder nos primeiros anos entre 69 e 1970 logo no primeiro ano são estes seminaristas que vão definitivamente ajudar Monsenhor Fevre a decidir que tem que se conservar a tradição porque percebam uma coisa se isto para nós hoje é fácil olhar para trás e condenar os erros da Missa Nova na altura com todas as modificações e mudanças e apesar dos bispos e cardeais como Abachi terem condenado a Missa Nova era um período de muita turbulência tanto social como eclesial e mesmo Monsenhor Fevre como é sabido assinou a maioria dos documentos do Vaticano II mesmo Monsenhor Fevre queria efetivamente servir a Igreja e obedecer ao Papa no sentido de uma obdência natural como tem havido até hoje em dia a todos aqueles pedidos que o Papa faz e toda a doutrina que o Papa que o Papa queria ou pelo menos não queria mas que o Papa entrega à Igreja que em consonância com a tradição e isso temos que obedecer e Monsenhor Fevre vê-se então na altura muito num dilema de como é que eu vou proceder e são estes minoristas que vão ajudar Monsenhor Fevre vão pedir a Monsenhor Fevre para formar um seminário novo e que este seminário depois é causa de grandes dores de cabeça para Monsenhor Fevre para estes minoristas e muitos outros bispos cardeais que apoiavam o seminário e continuaram a apoiar até morrer mas que sempre tiveram problemas por causa dele e o que é que eu quero salientar com isto é que não há nada mais importante neste momento na Igreja porque com toda a crise que existe que conservar o sacerdócio eu não sou sacerdote não sou nem sequer seminarista nunca fui e no entanto tenho como consciente que esta é a missão que Deus me pede e também foi assim que Deus me levou à fraternidade querer preservar o sacerdócio não só entregando adeus os meus filhos caso se sintam chamados a serem sacerdotes mas também tentando ajudar e educando as pessoas que escolham a sua vocação e escolham sem medo e qual é o problema hoje? é que somos confrontados com a anti-igreja que está instalada nos seminários e nas grandes césios episcopais ou somos confrontados com a tradição onde há resquícios pelo mundo afora e de várias formas sendo aquela que como é óbvio eu aconselho sendo a fraternidade aquela que eu aconselho porque não faz nenhum acordo com a anti-igreja ao contrário dos outros institutos da chamada eclesia e portanto a fraternidade uma coisa que percebeu foi que é preciso conservar o sacerdócio porque conservando um sacerdócio tradicional tal como ele sempre foi conservado até os anos 60 vamos necessariamente e automaticamente conservar a missa e vice-versa conservando a missa conservamos os sacerdotes também porquê? porque a doutrina da missa é a doutrina da igreja explícita um sacramento e porque o sacerdote é a pessoa que em nome de Cristo oferece este mesmo sacramento portanto este sacramento é uma oferta como todos os outros a Deus não aos homens e portanto a perspectiva humanista de sacerdote desaparece deste conceito católico de sacerdócio ao contrário do conceito humanista que nós vemos quebrou todo o concílio Vaticano II e porquê que é importante entrevistar pessoas como o Lourenço porque o Lourenço representa uma fração muito pequena é uma pessoa mas representa inúmeras pessoas que veem as suas vocações arruinadas pela anti-igreja que ocupa os seminários primeiro porque esta anti-igreja dilacera os pilares da fé os minoristas como é óbvio são miúdos entre os 14 ou entre os 16 e os 20 e muitos aos 30 há poucos mas ainda há alguns isto na maioria dos casos e por norma são pessoas que querem escolher uma vocação não a têm o que significa que estão a fazer uma caminhada católica como sabem muitos dos que ouvem o podcast eu fui batizado em 2011 portanto vou fazer agora nove anos de batismo este ano e quando fui batizado como qualquer católico põe-se a questão muito bem o que é que Deus quer de mim e como é óbvio eu coloquei essa questão e apesar de ter sido uma grande turbulência porque fui batizado adulto e é uma experiência que de facto é boa mas se pudermos ser batizados em novos melhor porque há muitos vícios que ficam logo abandonados na infância ou pelo menos são corrigidos pela graça do Espírito Santo quando somos batizados em adultos já temos décadas de vícios e de esquemas mentais que nos prendem à vida antiga e a verdade é que quando Deus me perguntou ou que vem a cabo é Deus que nos interpela o que é que vou fazer eu quis saber o que é que vou fazer então afinal e foi claro mais cedo ou mais tarde depois foi claro que não era pelo sacerdócio Deus colocou-me em situações temporais e também espirituais onde se percebia era dada a querer que a minha vocação era o matrimónio e pois nada mais belo do que ter colocado na minha vida uma mulher lindíssima com todas as qualidades e virtudes mais qualidades e virtudes do que aquelas que alguma vez poderia pedir e portanto Deus fala assim e a vocação sacerdotal é um pouco assim Deus também fala muito diretamente e explicitamente obviamente não se materializa numa pessoa que aparece na nossa vida mas materializa-se muitas vezes em situações e em ações que nós temos em relação a Deus e que a igreja tem em relação às pessoas portanto tem que haver aqui uma dupla aceitação entre a igreja católica e a pessoa que se propõe à vocação e é muito curioso quando em conversa com o padre Samuel Bono sobre a questão da vocação como é que porque na altura já estava casado ou ia casar quando conhecia o padre Samuel portanto já nem se põe a essa questão mas a falar já sobre outras conversas sobre seminaristas o padre Samuel uma vez disse que a vocação é uma coisa bem clara não é suposto andarmos a discernir durante 20 anos sobre o que é que Deus quer porque se discernirmos durante muito mais tempo é porque Deus não está a chamar nada daquilo que estamos a discernir e eu acho que isto é pelo que eu tenho visto como sabem estudo a teologia conheci inúmeros de seminaristas uns que eram seminaristas porque tinham vocação outros porque tinham inclinação natural e achavam que deviam ser sacerdotes que são duas coisas que é preciso distinguir e a maior parte dos sacerdotes que eu hoje admiro apesar de muitos serem modernistas mas admiro como pessoas são pessoas que se sentiram chamadas assim muito claro Deus num dia ou dois ou numa semana ou num mês passa a mensagem tu vais ser o meu sacerdote e acabou e a verdade é que muitos dessas pessoas que são chamadas a serem sacerdotes depois são confrontados com os seminários conciliares e nestes seminários aprendem um tipo são completamente conformados a um tipo de raciocínio e de espiritualidade que não só não é católico no sentido em que só lhes pedem uma audiência cega que não é católica como depois também os formam pessimamente teologicamente filosoficamente e espiritualmente isto eu sei porque acabei o curso com muitos deles e ainda que não esteja a julgar o estado da sua alma consigo perceber o estado das suas conversas e pelo estado da conversa de alguém eu consigo perceber se a pessoa tem uma vida espiritual ou se a pessoa crê sequer no que a igreja ensina e infelizmente hoje noto que a maioria não tinha e não tinha por defeito tal como eu não tinha quando acabei o curso de teologia por defeito de ensino por defeito de muitos problemas que são condicionantes que nos põem ou seja a tal história de fomos enganados este tempo todo a igreja a anti-igreja conciliar acabou por nos enganar problemas que se põe aqui problema número um e exorto todos aqueles sacerdotes que ouvirem isto já não estamos neste tempo de estar a aprender teologia nem filosofia já conseguimos perceber agora tornou-se claro para todos que há uma anti-igreja a usurpar o Vaticano é claro para todos que a teologia católica não é em nada comparável com esta teologia conciliar tanto na Santa Missa como na moral como também na eclesiologia e se vocês não têm consciência disto está na altura de perceberem o porquê estejam à vontade para me contactarem falem comigo tentem perceber porque de facto se há alguma coisa que eu fiz depois de acabar o curso de teologia o mestrado foi começar a estudar teologia católica e neste último tempo tenho conhecido tantas pessoas muito mais sábias do que eu que me têm ensinado muito e são pessoas bem simples pessoas que sempre viveram o catolicismo sem interferências conciliares não tem a ver com o curso com doutoramentos tem a pena ver com leitura e vida espiritual e portanto exorto a todos os a todos os sacerdotes que neste momento quer os que fizeram o percurso comigo quer os que não fizeram parem de obedecer a uma hierarquia anti-igreja conciliar e que serve a nova ordem mundial como vocês estão a ver não é normal que os sacramentos sejam limitados por ordens governamentais não é normal que a forma de comungar e que os sacramentos sejam praticados de uma forma sacríloga não é normal a adulteração dos sacramentos a que vocês provavelmente já não conhecem a grande maioria os sacramentos novos ordistas ou os sacramentos conciliares são em tudo diferentes na forma praticamente em relação com os sacramentos antigos obviamente na matéria e na forma essencial mas em tudo aquilo que os rodeia sendo a missa claro na sua forma e na sua essência depois exorto também os seminaristas que possam ouvir isto caros seminaristas Brasil Portugal pelo mundo saiam dos seminários conciliares vocês caso continuem nos seminários conciliares vão ser envolvidos numa mentalidade que não é católica a vossa piedade vai ser destruída vocês vão ser formados teologicamente de forma deficiente não só teologicamente mas também canonicamente e também espiritualmente infelizmente muitas das pessoas que vos formam apesar de serem boas pessoas já foram formados nesse ambiente e já não têm as capacidades intelectuais ou pelo menos o conhecimento para conseguir perceber os erros que pregam portanto a única forma não há forma ou seja a única forma de poder corrigir isso é vocês saírem desses ambientes e prosseguirem uma carreira espiritual neste caso não carreira em termos eclesiásticos porque isto aplica-se para todos mas um desenvolvimento era o termo que eu queria usar espiritual que seja fora do ambiente conciliar e que seja devidamente católico e isto é difícil se calhar para alguns que ouvem isto pensam bom está a exagerar não confiem no que estou a dizer há de facto uma adulteração gigante na doutrina e procurem aquilo porque vocês sabem e vocês sentem que algo não está certo mesmo quem ouve este podcast e que seja este o primeiro podcast que ouve sem perceber a questão da igreja vocês sabem a questão da crise da igreja vocês sabem que alguma coisa se passa no vosso seminário na hierarquia da igreja e também nos sacramentos como podem ver que são antagónicos àquilo que está no evangelho muitas vezes e portanto exorde também não só os sacerdotes atualmente como também os seminaristas isto não quer dizer como é óbvio que o seminarista que eu vou entrevistar o Lourenço a seguir que é uma pessoa como eu como quem está a ouvir com falhas com defeitos com qualidades que tem a ser ordenado de sacerdote o seminário não é isso não é disso que se trata o seminário é onde os corajosos vão para perceber se tem a vocação religiosa e sacerdotal e portanto o Lourenço é apenas um exemplo de um rapaz como muitos outros que não contente com o que encontrava nos seminários dos sanos e nos seminários conciliares procurou e procurou incessantemente porque uma coisa ele sabia Deus chamava-o a fazer algo com a sua vida e esse algo não era ser diretor de uma ONG não era ser um diretor de uma espécie de escola social ou de um grupo social como são muitas vezes os sacerdotes ser sacerdote é uma coisa apenas confessar celebrar a missa e os outros sacramentos sacramentos da igreja católica ponto final o vosso maior dever não é pregar o vosso maior dever não é ter uma ONG que ajude os pobres obviamente tudo isso são coisas muito boas e que podem-se fazer caso seja possível o primeiro dever de um sacerdote é oferecer a santa missa e os restantes sacramentos da igreja e se há alguém que vos diz que isto não é assim estão errados e se há alguém que vos diz que a forma de chegar a ser assim é obedecendo cegamente ponto de parte não só das vossas qualidades intelectuais mas também põem de parte a razão e a hierarquia da igreja então tenham a certeza que não estão no sítio certo como é óbvio podem procurar assistência espiritual em muitos sítios podem falar primeiro com sacerdotes tradicionais que nunca foram adulterados nomeadamente os sacerdotes da fraternidade de São Pio X na sua doutrina podem procurar também sacerdotes de outros institutos que sejam sacerdotes tradicionais e muito cuidado porque há institutos que são modernistas encapotados por exemplo celebram missa nova não compreendem a distinção ou que oferecem a mesma comunhão de diversas maneiras incluindo bandeja de self-service portanto todos estes institutos tradicionais tenham muita cautela e não se aproximem dos institutos e aproximem-se de sacerdotes que vocês sabem que têm a reta doutrina neste caso volto a dizer aconselho acima de tudo a fraternidade de São Pio X porque infelizmente são os únicos que conseguiram conservar a doutrina isentos de qualquer acordo com a anti-igreja de resto não tenho mais nada a salientar tenho apenas a dizer que a vocação do sacerdote é uma vocação belíssima uma vocação que sustenta a igreja sem sacerdotes nós não vamos ter uma igreja nós que estamos agora a entrar numa nova ordem mundial e hoje estou a falar-vos e começou hoje a lei de usar máscara na rua em Portugal e também vão ser em breve instituídos outros tipos de normas que nos vão limitar a circulação e portanto nós estamos a entrar num tempo onde as nossas liberdades individuais vão ser suprimidas onde os acessos aos sacramentos vão ser limitados e se calhar teremos que ser presos para tentar aceder aos sacramentos isso para mim é uma honra e será uma honra para todos vós no entanto será uma honra ainda maior caso alguém que se faça sacerdote seja perseguido e até morto por oferecer os sacramentos de nosso Senhor Jesus Cristo é isso que a fraternidade quer manter o sacerdócio puro católico tradicional e a Santa Missa tradicional católica simplesmente façamos um esforço para compreender o que está a acontecer na igreja no mundo e façamos um esforço para rezar pelas vocações peço também que rezem pela vocação do Lourenço que vão ouvir neste próximo podcast ele é um rapaz muito bom e o seminário da fraternidade de São Pedro X ao contrário dos seminários conciliares é bem exigente não tanto exigente na questão de uma obediência cega como é a questão dos seminários onde pedem para desobedecer a própria razão e a ir aqui da igreja e aos mandamentos de Deus mas exigente porque é exigente fisicamente intelectualmente e também espiritualmente e portanto estes minaristas são homens rios que não se encontra facilmente e isto é uma coisa que também seria bom salientar precisamos de sacerdotes homens viris e que saibam ser sacerdotes de uma igreja que está a enfrentar sem dúvida alguma as portas do inferno de uma forma louca estamos a debater-nos não só contra o mundo como contra uma própria anti-igreja que tomou as grandes séas e o Vaticano preparemos-nos para isso formemos grandes sacerdotes e está na altura de começarmos todos a remar no mesmo sentido está na altura dos católicos sem medo de fugirem a uma hierarquia que é uma anti-igreja poderem abraçar sem dúvida o catolicismo como ele é e começarmos a formar uma igreja que será sem dúvida como disse o Papa Bento XVI composta uma igreja composta por um pequeno punhado de pessoas não tenho dúvida disto não querendo ter esta conversa de messiânica como se fôssemos especiais na fraternidade de São Pio X porque não somos somos pecadores e como todas as outras pessoas temos os nossos conflitos internos e externos e portanto isso existe é o pecado das pessoas mas sem dúvida somos um pequeno rebanho que tenta apenas ser obediente àquilo que a igreja sempre fez sem modas sem mudanças Deus vos abençoe e vamos ouvir então o Lourenço hoje a Sara não vai estar presente tenho em vez disso um convidado bem especial seminarista da fraternidade de São Pio X Lourenço Olá muito boa tarde boa tarde Lourenço obrigado por aceitares falar connosco hoje aqui no nosso encontro de famílias onde temos uma certa plateia e também barulho portanto também pedimos desculpa se vocês ouvirem algum barulho acho que não vai ser nada de grave Lourenço queria também fazer esta entrevista contigo para nos explicares como é ser um seminarista da fraternidade de São Pio X em Portugal também perceber perceber como é que como é que também chegaste ao seminário da fraternidade e sei que a tua vocação é uma coisa que já não é de agora tu já tens sentido chamado por Deus há alguns anos queria que nos explicasses um bocado esse processo e quem nos ouve também como é que tu cresceste ou seja como católico numa casa católica e com bastantes irmãos exatamente pronto já agora quero agradecer para esta oportunidade também de fazer missão contando o meu testemunho então pronto como conhecei a minha família Castro somos 13 filhos de uma família católica os meus pais sempre praticaram a minha mãe e o meu pai e sempre tivemos os meus pais sempre tiveram esta preocupação de educar religiosamente os seus filhos e então eu nasci sou o 12º nunca vi a minha casa cheia de irmãos porque quando nasci já tinha o meu irmão mais velho já estava casado a minha segunda estava a casar e já estava a ter o primeiro filho o meu primeiro sobrinho e posso dizer que naturalmente recebi o melhor posso dizer isso foi uma grande graça que agradeço todos os dias ao nosso senhor por ter recebido não sou não sou como dizer estou muito grato e então como é que eu posso dizer isto a minha a minha a minha a minha a minha a minha nasceu quando era quando era pequenino a minha mãe sempre quando quando me adormecer tinha sempre uma grande coleção de santos é muito importante ler a vida heróica dos santos não perder o seu tempo com fábulas ou com coisas que não existem a menos que tenha uma boa moral pronto para explicar a moral mas acho que as crianças não conseguem ainda perceber a moral certo sem dúvida é bem difícil para mais num mundo onde as pessoas onde a moral parece tão relativa não é claro exatamente exatamente e então eu acho que é mais fácil e é mais eficaz contar o exemplo dos santos e ainda mais o exemplo dos mártires ou seja havia um padre que marcou muito e me dizia sempre um cristão a sério é aquele que está disponível ao martírio ou seja um cristão autêntico que oferece a sua vida para o nosso senhor e o meu santo pronto chamo-me Lourenço o santo é São Lourenço mártir do terceiro século foi martirizado numa greia e este exemplo eu ouvi tinha bem uns seis sete anos e foi um exemplo muito forte ou seja o meu santo trouxe muita graça para a igreja ou seja logo uma responsabilidade inicial de uau exatamente e foi esse aí foi um dos meus primeiros passos em que a graça entrou em mim nosso senhor aproveitou desta história para iniciar-me a vida cristã para iniciar esta importância de ser cristão esta importância de dar toda a nossa vida para o único fim que verdadeiramente importa que é o nosso fim que é servir a Deus conhecer, amar e servi-lo e sempre tive esta certeza desde os meus pequenos nas minhas escolas primárias quando fazia aquelas fichas de apresentação o que é que eu sou os contatos e depois havia sempre uma pergunta qual é qual é a sua profissão que você deseja quando for quando se for maior e eu riscava a palavra profissão escrevia vocação uau profissional profissional exatamente com alguns erros ortográficos porque pronto vocação é um bocado complicado para mim naquela altura e depois escrevia assessor do acion eu fui assim ou seja isto com 6 anos exatamente impressionante quer dizer e tu tens mais um irmão que é sacerdote ele conta o mesmo ou é completamente diferente por acaso não sei eu acho que não porque pelo facto primeiro que ele entrou no seminário já um ano depois da universidade e então sequer teve um processo mais tarde eu não eu desde que tenho o meu uso da razão lembro-me que sempre quis entregar-me ao nosso senhor e tu foste pela primeira vez ou seja isto com 6 anos e continua-se a repetir até entrares no seminário ou seja esta primeira tu fazias isso logo aos 6 anos e depois até entrar ao seminário tu entraste no seminário com também muito novo 15 anos com 15 anos que é uma idade é novo claro exatamente e até lá sempre quiseste tiveste à espera para entrar no seminário sempre quis ou ser sordócio ou às vezes tinha uma tendência de de querer ensinar gosto muito de ensinar e então às vezes tinha um desejo de ser professor e gostava muito de matemática então era o professor de matemática mas nunca deixei este desejo de ser padre os meus irmãos às vezes contava isto aos meus irmãos os meus irmãos sempre souberam que desde pequeno quero ser padre e alguns diziam ah mas sim isso é normal também quando era pequeno também queria ser padre mas agora já me casei e isso vai esquecer mas eu não eu nunca esqueci nunca esqueceste nada é impressionante e quando é que tu disseste assim eu quero entrar no seminário e vou entrar no seminário é lá essa aí é uma pergunta assim um bocado ou não houve um momento ou foi uma coisa natural foi algo natural ou seja como toda a gente sabe estamos numa grande crise na sociedade no mundo na educação e e sempre soube que para entregar o nosso senhor temos que deixar o mundo e vi que o mundo estava muito forte queria deixar o mundo entrar para o seminário no décimo ano mas não foi possível então entrei no décimo primeiro exatamente para me refugiar para ter uma boa formação uma formação católica uma formação humana e pronto e estar isento destes problemas e ter a força para continuar então tinha por aí pronto tinha 15 anos 15 a 16 anos de querer entrar e entraste no seminário onde? eu entrei em Vila Viçosa no seminário São José de Vila Viçosa no décimo primeiro fiz lá décimo primeiro e décimo segundo ok foi quando eu te conheci a primeira vez ah exatamente fiz lá missões exatamente com o Padre Hugo com o Padre Hugo na Universidade Católica exatamente e eu nesse ano eu não sei se já tinha sido batizado eu tenho que procurar foi 2011 ou 2012? acho que foi não 2012 2012 já era batizado já era mais porque o Papa B-16 foi 2010 eu venho cá de 2010 eu estava para ir no 8º ou 9º 2012 sim 2012, 2013 ok e pronto e a tua primeira experiência como estando no seminário conta-nos um pouco mais conheceste aprofundaste certamente a tua vocação no seminário e o que é que aconteceu? porque agora estás na Frateria de São Pio X já estás com uns quantos anos não sendo velho estás com uns quantos anos em cima a mais o que é que aconteceu entre lá entre esse momento e agora na tua vida? posso sublinhar um momento muito importante da minha vida logo quando entrei antes de entrar no seminário menor ou seja, com 15 anos foi aí que eu conheci a missa tradicional porquê? porque o Padre Fernando António veio era amigo do Padre Ricardo uma diretor e uma diretor convidou-o para fazer um retiro de preparação fez assim uma espécie de exercícios espirituais em três dias e eu lembro-me que estava na capela estava à espera da missa e já era um bocado estranho porque a missa o altar não era o altar do meio confesso que já tinha um amor ou pronto estar virado para Deus tem todo o sentido não há volta a dar mas lembro que o Padre entrou dessa castoria para a capela com os paramentos romanos que para mim era tudo novo com o cálice na mão que normalmente o cálice estava na cardência e depois com um acólito não com uma alva mas sim com uma batina e com uma sobrepolis e depois começa a rezar em latim e foi tudo muito novo mas posso confessar que foi algo claro posso dizer esta palavra mágica não é nada de magia mas pronto é algo que não consigo mesmo descrever ou seja foi o meu primeiro contacto com a Missa Argentina para explicar que nem é preciso perceber é só estar e participar ou seja é algo deslumbrante hoje em dia uma das principais coisas que me dizem quando eu eu também como tu eu fiz um tinha um caminho normal não é? fui batizado comecei a frequentar a Missa Nova e quando depois percebi que haviam problemas não só no mundo claro e por isso também pedi o batismo aos 25 anos para também me refugiar mas há problemas também depois sérios na igreja depois podemos falar um pouco sobre isso não muito também não vale a pena bater no sanguinho mas é importante porque as pessoas quando eu comecei a dizer vou à Missa em latim e não por ser latim vou à Missa tradicional o grande argumento dos meus amigos era mas tu tens latim para compreender essa Missa ou tu percebes o que lá acontece quer dizer isso foi uma Missa que percorreu gerações iletradas as pessoas que no São Biro não tinham formação académica e é completamente fácil de perceber não há claro exatamente o latim foi santificado foi pronto nosso senhor eu lembro quando estava na universidade uma pessoa de religião dizia que a religião mais poderosa mostra o seu poder transformando uma para a sua ou seja o paganismo que era uma religião muito fraca não foi transformada mas foi aquilo que era bom aquilo que era aproveitável foi aproveitado ou seja isto mostra o grande poder da religião católica e assim o latim assim o latim que deixou de ser vulgar pronto e já antes o latim é o latim antigo já o vulgar era assim um latim já utilizado pelos grandes académicos erudito é um erudito exatamente e então e depois a previdência guia tudo de modo perfeito então o latim foi deixado de modo vulgar para ser sim a língua que se usa para Deus é a língua mais rica está aprovada é a língua mais rica que existe e tudo o que é para Deus é rico é o mais rico pronto e oferecemos o melhor sempre exatamente exatamente então o padre Fernando António celebrou a missa tradicional e e depois o que é que aconteceu? pronto foi um posso confessar espero que ele não esteja a ouvir posso confessar que eu não estive muito atento ao retiro foi um bocado pesado foi um bocado denso assim pela primeira vez três dias de exercícios pronto de exercícios espirituais mas o que eu aproveitei muito foi exatamente o valor da missa e tentar perceber o que é que está a acontecer exatamente foi um pronto como estão a ver foi uma grande surpresa mas na altura se calhar não valorizaste tanto foi opa o que é isto não estou a digerir isto mas vou-me deixar andar sim exatamente posso dizer que senti que não tem nada a ver com a missa nova porque pronto no seminário tínhamos só a missa nova não tínhamos outra coisa mas aí comecei a ser mais conservador digamos assim tentava preparar a missa eu era só a questão do seminário tentava preparar a missa no altar versus o Deu e eu com os melhores paramentos os paramentos eram todos romanos por acaso me tinha os melhores paramentos então comecei a aprofundar o meu amor pela liturgia e uma questão sem querer levantar muitas polémicas isso não trouxe problemas? não porque o meu diretor é conservador ele era amigo do Aposdei e gostava e gostava ainda me lembro que ele na adoração ao Santíssimo metia o Santíssimo sempre no altar no verdadeiro altar certo e também ele até ia de barrete para para a adoração ao Santíssimo usava sempre a batina e pronto não não houve muitos muitos problemas no seminário houve mais fora porquê? porque os padres mais invejosos aqueles que ouviam a se falar pelos seminariistas quando iam falar com os seus parcos começaram a levantar comungávamos a de joelhos e o bispo poribionos ou seja que é uma coisa completamente surreal exatamente e acontece muito porque eu também em teologia como eu estudei teologia fiz os 5 anos na Universidade Católica infelizmente uma teologia muito modernista mas a verdade é que essa conversa de este ou aquele é conservador este ou aquele comunga de joelhos este ou quer dizer são observações que são de devoção privada mas que eram muito comentadas e geralmente com uma conotação negativa e prejudicava muitos mineristas que talvez estivessem vocação não sou eu eu não tenho nada não sei o que tenho que dizer se tinham ou não mas muitas pessoas foram prejudicadas eu lembro-me na minha altura por serem conservadores nem sequer estamos a falar de tradição não são muito longe da tradição mas mesmo assim são metidos de lado até os padres no clero os padres mais conservadores infelizmente são mínimos não há um grande número mas são metidos de lado e eles têm que refugiar em várias congregações mais conservadoras eu conheço vários padres que claro têm o seu dever na diocese mas têm que refugiar têm formação em vários sítios universidades mais conservadoras e pronto essa é a realidade hoje em dia e então o que é que acontece depois tu nesse seminário depois acabaste por não concluir não sei o que aconteceu conta-me um bocado como é que foi depois o processo então eu como eu disse eu fiz lá o décimo primeiro e décimo segundo o seminário era praticamente uma pensão digamos assim eu ia para a escola pública de Vila Viçosa ia 5 minutos a pé ia lá todos os dias pronto como se fosse a minha casa e claro nunca quis ser diocesano na verdade seja dita e também tinha medo destes ambientes mais progressistas mesmo que não fosse ainda da tradição mas já tinha uma consciência e então o que é que eu o que eu tive que fazer conheci uma congregação mariana em Fátima os servos do coração em uma clave de Maria e então depois o padre responsável de Portugal convidou-me para fazer campos de férias para rapazes eu gostou de mim viu que eu tinha um carisma para as crianças e vi em mim verdadeiramente que tinha uma vocação tinha a vocação e então convidou-me para entrar para o seminário fiz o campo vogacional no mês de agosto e depois entrei nesta comunicação mas posso dizer que é mais conservadora mesmo que fosse ainda a missa a missa nova e e depois tive uma boa formação em filosofia estive em Roma então durante dois anos fiz dois anos filosofia mesmo filosofia tomista claro havia alguns desvios com alguns tomistas um bocado mais progressistas que tentavam conciliar o tomismo verdadeiro com as filosofias mais modernas filosofias de Kant filosofias de Descartes pronto é um bocado algo inconciliável mas não sei como é que eles faziam há sempre ao longo do meu curso foi sistemático que parece que o que eles procuram em São Tomás e em São Tecostinho são escapatórias para poder incluir aquilo novo existe na filosofia atual e então depois dizem não mas está em continuidade exatamente quando não está claramente claro eu não sei como é que é graças a Deus não conhecia a filosofia na etologia das universidades católicas da universidade católica portuguesa exato portuguesa mas acho que é algo universal mas posso dizer que salvo alguma exceção a filosofia foi mesmo boa sei que a etologia não é boa lá onde eu estive na universidade de Santa Cruz mas a filosofia gostei muito e ajudou-me imenso para conhecer a realidade e assim perceber onde eu estou e o que é que eu tenho que fazer e viver em Roma dois anos como é que foi? foi uma experiência espetacular foi mesmo viver a espiritualidade cristã ao máximo com imensos santos imensos mártires tentar reproduzir como é que a igreja viveu durante todos estes séculos foi algo espetacular eu de manhã chegava muito mais cedo para encontrar um parque de estacionamento mas era ótimo porque assim tinha tempo a rezar e então e acho que era aí à direita e encontrava um corpo de um santo encontrava São Filipe Neri encontrava a Gareia de São Lourenço tive a graça de ver a Gareia de São Lourenço a Santa Inês ou seja viver rezar falar com eles e perder a intercessão destes santos e foi graças também ver como dizer a tradição na arquitetura a arquitetura que sempre me elevou também foi um aspecto muito importante porque cá em Portugal infelizmente tem muitas igrejas modernas e lá em Roma eu percebi uau afinal não é assim então já a arquitetura a beleza ajudou-me imenso e em Roma foi muito bom é quase como um resquício católico olhamos tanto a igreja tradicional ou pelo menos com o formato tradicional da cruz com relíquias com altares laterais eu noto e gosto muito de ir a Roma mas noto que a maior parte dos turistas já olha para aquilo como uma cultura que já passou já não é uma coisa de agora já estamos a falar de outro e tu estás lá sendo católico e aproveitares isso é fenomenal ainda bem exatamente e conta-te como continuou o percurso nesse seminário pronto foi algo normal eu tinha a minha formação para ser um servo do coração e uma clave de Maria digo com toda a franqueza eu nunca me senti em casa nunca me senti à vontade desde o seminário menor até ao seminário onde eu estive em Roma mas nosso senhor estava a preparar as coisas e não me revelou logo para onde é que eu tinha que ir então podia dizer que todos os dias na oração na meditação no terço pediam ao senhor senhor eu quero ser padre mas aonde? e estava no seminário e nosso senhor sempre deu esta graça de não se instalar ou seja nunca me instalei por isso posso confessar que foi muito fácil de sair daquele seminário porque não estava bem ou seja há padres que estão muito apegados a um sítio a uma paróquia mas eu nunca tive sentia sempre que eu quero é por aqui não é mais não é eu quero eu sinto que é por aqui mas parece que não estou enquadrado exatamente ou seja foi algo misterioso ou seja a minha vocação é ser padre tenho essa certeza não me vejo em lado nenhum mas o sítio é importante e depois quando eu descobri toda a crise da igreja quando eu estudei isto tudo agora uau aquilo que eu não sabia e que faz todo o sentido o nosso senhor guia tudo e nossa senhora claro tenho que agradecer tudo a nossa senhora sempre que guiou e então lá no seminário de Roma ia à universidade tinha os meus estudos sempre com esta inquietude mas sempre com muita confiança onde Deus onde Deus me levar e podia dizer que o meu amor para a Missa Tridentina aumentou porque porque não disse isso mas porque é que eu fui para a Vila Viçosa porque eu fiz um retiro numa congregação chamada Congregação Arca de Maria foi muito importante para mim porque foi graças a esta congregação que eu me consagrei a nossa senhora segundo o método São Luís Malfor e vi que a nossa senhora levava-me eu não sabia para onde eu ia mas a nossa senhora ia para a esquerda à direita e as datas as datas da minha vida são sempre datas muito marianas e então nesta comunidade Arca de Maria era a Missa Nova mas conheceu a Missa Tridentina e os irmãos e os padres começaram a celebrar a Missa Tridentina e então eu ia aos retiros anuais retiros de verão e o primeiro o segundo retiro o segundo retiro anual caiu no seminário de Vila Viçosa e é por isso que eu conheci o Pato Ricardo e depois pedi para ingressar neste seminário porque via que era mais conservador naquela altura e eu até queria entrar nesta congregação da Arca de Maria mas depois pronto houve algumas chatices e não cheguei a entrar mas pronto então eu agora em Roma que é uma Assembleia de Amor a Nossa Senhora Nossa Senhora sempre me ajudou e depois acabei os meus estudos os meus dois primeiros anos de postulado chamou-se assim e assim ingressei para a Universidade sem querer entrar ou seja porque sempre com aquela inquietude mas Nossa Senhora não estava a atrasar ou seja foi exatamente antes de entrar na Universidade que conheci a Fraternidade foi em 2017 no centenário de 2017 foi mesmo uma graça da Nossa Senhora e como é que conheceste a Fraternidade? foi em Fátima conta-me um bocado desse processo então eu lembro-me que estava estava de férias pronto tinha um mês de férias eu até tinha um bocadinho um bocado menos porque não gosto muito de estar em casa não gosto mais de estar em missão em apostolado ou seja algo muito em mim e então para aproveitar bem as férias fiz um campo de férias para os meus sobrinhos chamava-se os Castrinhos e a minha mãe já tinha conhecido a Fraternidade de São Pidésimo e neste momento estava a decorrer a Universidade de Verão falava sobre Fátima estava o Monsinho eu referei o Ispo e estava o superior da altura o superior e depois estava o Pato Samuel claro que estava a organizar mas pronto e a minha mãe diz assim ah pronto porque é que vais à capelinha à misa porque é que não vais a esta capela e tal a tal capela a famosa foi a capela do ministro de Praga e então e foi aí que eu comecei a ir ou seja e também um pouco puxado pela mãe mãe da terra exato da terra porque a minha mãe conheceu a misa tridentina claro conheço da sua infância mas pronto mas depois passaram não sei quantos anos 40 anos 50 anos em que já não conhecia a misa tridentina então a minha mãe ia do lado para a esquerda e para a direita para os carismáticos e pronto sempre numa procura e foi graças a mim que eu levei à missa íamos às férias e levei à missa tridentina e foi aí que começou ela começou a voltar à missa tradicional e então ou seja eu estava um bocado antecipado mas depois para a fraternidade ela é que estava um bocado antecipada porque foi graças ao dono Antanásio Schneider quando ele veio cá para falar sobre a família e sobre a crise atual em Coimbra ela disse para que a minha mãe fosse à fraternidade para ter a missa tradicional em Portugal foi mesmo ele que disse então foi aí que ela começou a fazer o seu estudo e claro foi para a Universidade de Verão porque um dos grandes medos os portugueses eu acho que aí é mesmo o português que é o povo que gosta de ter tudo certinho e direitinho senão não vai é a questão da fraternidade não estar em comunhão com o Roma é o que se ouve muito é claro que é completamente falso quer dizer se não estivesse em comunhão com o Roma claro exatamente não rezava pelo Santo Padre não dizia ao credo todos os dias na missa ou na oração e como é que tu desenvencelhaste isso ou isso ao momento nunca te preocupou porque eu acho que nós ao início quando nos debatemos eu pelo menos passei por isso epá como é que agora vou o que é que se passa aqui eu tenho que estudar foi a forma de eu ter resolvido como é que tu porque foi muito rápido tu começaste a contactar com a fraternidade e depois foi logo exatamente foi logo pronto eu conheci a fraternidade no mês de julho final do mês de julho mas mesmo assim aquilo estava em me te ligar um bocado no coração porque finalmente tive uma graça especial logo na primeira missa que eu fui e senti como se estivesse em casa finalmente depois de tantos anos com esta inquietude e aquela inquietude parou e acabou já seja e foi muito importante para mim mas mesmo assim eu sou teimoso tenho a cabeça dura e até fui para foi mesmo fui para o noviciado pronto porque tenho assim um caso ao respeito dos humanos sempre antes já disse que fui para o noviciado e a coisa estava um bocado fresca ou seja é preciso muito tempo para ir mas o que é que a minha mãe me deu antes de ir embora deu-me um catecismo da crise da igreja católica e pronto eu recebi aquilo como se fosse uma coisa um livro mas foi muito importante porque no noviciado fizemos uma pausa nos estudos então temos muito tempo para rezar é mesmo um momento propício para isso o momento de rezar eu estava estava na Toscana um local propício para a oração nos campos nas vinhas e então tive três cinco meses cinco meses nesta casa muito boa e é com este livro com este tal livro e de vez em quando lia porque pronto lembrava sempre daquela missa que eu estive na fraternidade e tentava descobrir quem era a fraternidade e estudava e depois percebi que o Monsenhor de Febre fez foi aquilo que todos os santos fizeram ou seja que antes de estarmos ligados ao Papa e ao Bispo temos que estar ligados a Jesus Cristo e se este Papa ou se esta hierarquia vai contra os princípios da fé católica nós temos que recusar isto é sem ti forte no coração ou seja então o Catecismo da Cris na Igreja acabou por despertar em ti finalmente a Ordem da Hierarquia claro exatamente porque tu não te sentiste confuso muitas vezes de o Bispo proibir-me de comungar de joelhos claro exatamente o outro senso exatamente eu estava ou seja estava a diminuir a minha piedade ou seja o Bispo deve-se salvaguardar toda a minha fé e a minha moral e ele estava a fazer o contrário e ele começava exato começava a entender esse livro então permitiu se bem que o livro apesar de ser muito direto e não é assim tão grande quem pergunta a resposta trouxe-te uma mensagem finalmente isto é tornou-se claro claro tornou-se claro porque é muito lógico exatamente a pergunta a resposta não estamos ali sempre estive habituada a estes padres desculpa as padres modernistas de estarem a rolar a língua ou estarem a perder o tempo não e ali percebi eu sou mesmo se queres-me dizer alguma coisa diz-me e aquele catecismo era dê-me essas respostas eu noto isso eu agora já estamos na fraternidade há alguns anos e e noto que quando ouço no youtube uma homilia que não é necessariamente a tradição e é uma homilia modernista não querendo dizer que a pessoa é isto ou aquilo Deus sabe de cada qual mas noto que eles fazem muito isso enrolam é um discurso que tu lês um parágrafo e não tiras nada exatamente exatamente o que é contrário o que é contrário à fé quer dizer fé é uma coisa bem explícita exatamente pronto espero que tenha sido útil esta entrevista acabou de forma abrupta e inesperada estávamos de um almoço das famílias da fraternidade de São Pio X já são já são bastantes pessoas e então tivemos que atender a outros assuntos no entanto penso que foi uma conversa muito agradável com o Lourenço onde eu se calhar devia ter deixado de falar um pouco mais eu estava entusiasmado em conhecer o que tinha acontecido com a vida dele onde interrompi-o tantas vezes que eu próprio me senti que estava a oportunar a minha própria entrevista mas pronto espero que possam então aguardar que depois saia o segundo episódio com a vida dele aliás o segundo episódio pode ser daqui a uns anos eu estava a contar fazê-lo quando ele já estiver confirmado na sua vocação de uma forma mais sólida penso que é útil para todos percebemos as diferenças de uma entrevista agora e outra no futuro e peço-vos que continuo a pedir-vos que rezem por favor pelo Lourenço pela sua família também pela fraternidade de São Pio X nos seus formadores e ao fim ao cabo rezemos por aquilo que pede a fraternidade sempre no final de cada terço por mais vocações sacerdotais por mais vocações religiosas por mais vocações religiosas e sacerdotais nas famílias de cada membro e também por mais e santas famílias católicas espero que isto possa ser o motivo de alguns começarem a rezar o terço ou pelo menos que comecem a rezar isto no final do vosso terço pedindo vocações sacerdotais mesmo na vossa família especialmente na vossa família os vossos filhos e os vossos primos e a vossa descendência porque o mundo como sabem não sei que nosso senhor venha não vai acabar por agora portanto fica sempre bem pedir vocações na vossa descendência pelos séculos dos séculos esperemos que a vossa família produza frutos e que se não é na próxima geração que seja na outra que venham grandes anos da vossa descendência rezamos a Deus e pedimos por estas intenções então e pedimos A CIDADE NO BRASIL